Olá meninas, o vídeo de hoje é mostrando a vocês como eu faço a minha definição no cabelo atualmente, né? Porque eu passei pela transição, pelo Big Shopping e como fazia muito tempo que eu tinha feito um vídeo de definição, resolvi fazer um atualizado, tá? Então vamos lá, eu vou usar esse creme aqui, como eu já falei no outro vídeo a vocês, esse aqui, junto com o gel da AIM, que eu falei pra vocês da outra vez que eu usava esse gel. Então, eu vou fazer com ele, porque eu faço com ele ou com o outro que eu comprei no Brasil, né? Mas eu uso mais esse. Então vamos lá, eu boto um pouco na minha mão de creme e misturo o creme com um pouco do gel. Só um pouquinho, tá vendo? Misturo e passo todo o cabelo, inicialmente. Antes de iniciar, tá meninas? É sempre bom tirar o excesso da água, eu já tirei e agora eu vou começar a minha finalização, mecha por mecha. Mesmo procedimento, um pouco de creme com um pouco de gel e eu vou fazer isso mecha por mecha. Começando por essa aqui. Então eu aplico e dou uma inovada nas mechas. Como se estivesse fazendo uma hidratação do meio pras pontas, a raiz, dou os dedos no tano da raiz, pra não criar caspa. E depois, ó, eu separo com os dedos alguns fios e deixo. E vou pra uma outra mecha. Separo com o dedo mesmo. Eu já desembarassei quando eu lavei o cabelo no banheiro, tá? Porque eu desembarasso no banheiro com creme e condicionador. Quando eu faço a hidratação, eu desembarasso com o creme de hidratação, quando não, com o condicionador, tá? Então aqui eu já não preciso mais passar o pente, eu só faço em luvar com os dedos, pra espalhar bem o creme. Ok? E eu vou fazer isso em todo o cabelo, mecha por mecha. E pra não ficar muito grande esse vídeo, eu vou continuar aqui. E quando eu terminar a minha finalização, eu mostro o resultado a vocês, tá bom? Dele finalizado, senão vai ficar um vídeo enorme de grande. Então, até daqui a pouco. Então, já cheguei na parte de cima do cabelo. Misturo o creme com gel. E luvo, tá vendo? E luvo bem, como se fosse uma hidratação. Não tem dificuldade nessa minha definição. Principalmente nas pontas, né? Aqui, ó. Que são secas. Aí, depois, eu começo a abrir as mechinhas. Abro. Vou abrindo, ó. Soltando os cabelos, tá vendo? Vou separando. Com os dedos mesmo. E deixo. Tá vendo? É muito fácil. Então, vou continuar. Daqui a pouco eu mostro mais. Pronto. Finalizei. Terminei de finalizar. E agora eu vou com a toalha. Eu vou tirar o excesso do creme. E dar água que fica, né? Pra enxugar mais rápido. Sempre apertando assim, ó. Pra formar os cachinhos. E ficar bem definido o cabelo. A mesma coisa no outro lado. Não tem segredo. Essa minha finalização é muito simples e muito rápida de fazer. Sempre amassando os cachinhos pra frente também, ó. Amassando. E essa é a minha finalização. Muito fácil de fazer. E olha, eu te digo. Eu passo uma semana com o meu cabelo cacheado. Com muita definição. Quando eu faço essa definição com a fitagem, né? Mexa por mexa. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado dessa minha nova definição atualizada. Não esqueçam de dar o joinha. De se inscrever no meu canal, que ainda não tá inscrito. Que vai ter muitas outras novidades por aí. E é isso. Beijo a todas. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau.